Não há dever legal, tanto é que o mesmo problema aconteceu no Senado. O mesmo problema que aconteceu aqui, que é um problema contratual. E isso acontece nas empresas privadas também. E eu não sabia disso, porque eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça. Ora, alguém da área técnica, como a Polícia Federal veio aqui e recolheu imagens, eu não sabia, e só soube agora, que imagens a Polícia Federal recolheu. Por quê? Porque eu estava em um inquérito que tramita em segredo de justiça. Inquérito esse que eu não conheço. Então, quando a Polícia Federal entrega as imagens, é que vem a notícia que não estavam todas as câmeras. Mas era impossível saber disso. E creio que essa foi a razão pela qual o contrato foi cumprido. Pelo contrato, a empresa não é obrigada a conservar por anos. Ela tem um período, sei lá, 30 dias, não sei o que é. Tanto é que a mesma coisa aconteceu no Senado. Há registro, inclusive, na CPI sobre isso. O que for possível recuperar, e repito, o secretário executivo, Ricardo Capelli, está há pelo menos uma semana, 10 dias, tentando ver se há alguma forma de recuperar o máximo possível, para complementar aquilo que foi entregue. Agora, essas imagens vão mudar a realidade dos fatos? Não, não vai aparecer um disco voador, não vão aparecer infiltrados, e não vai aparecer a prova desse terraplanismo que eles inventaram. Inventaram para quê? Para ocultar a responsabilidade dos criminosos. Esses que ficam falando de omissão, etc., são os amigos dos terroristas. Esta é a verdade.